Nem tudo que escutas eu te digo Nem tudo que me tomas eu te dou Mas sempre que me chamas de amigo Por trás de um riso eu choro, meu amor Tem uma só palavra, mil sentidos E tem um gesto só quanto a intenção Teu não supõe desejos consentidos Que o sim que dizes me consente não E na distância infinda que há num beijo Entre a pouca beijada e a que beijou Nem tu nunca serás como eu te vejo Nem nunca me verás conforme eu sou E na distância infelizmente E na distância infelizmente E na distância infelizmente E na distância infelizmente Que há num beijo Entre a pouca beijada E a que beijou Nem tu nunca serás como eu te vejo Nem nunca me verás conforme eu sou Nem tu nunca serás como eu te vejo Nem nunca me verás conforme eu sou O meu viver é um folhetim Tudo pra mim foi batalha Já mergulhei de trampolim Entre a cruz e a navalha Já cumpri a lei do mandarim Mas também já fiz bandalha, já fiz motim Já enrolei doutor com meu latim Já fui bom com quem trabalha Com ladrão, já fui canalha Nem tudo enfim Foi só medalha Já ofereci flor de alecrim Pra muito rabo de saia Já tive mais de um curumim Pois nunca fujo da raia Já fui mais fiel que um querubim Mas também já fiz gandaia Fui arlequim Já peguei até doença ruim Tive amor de toda laia Já ganhei aplauso e faia Deus fez de mim Sua cobaia Sua cobaia Já fui mais fiel que um querubim Já fui mais fiel que um querubim Mas já fiz muita gandaia Fui arlequim Já peguei até doença ruim Tive amor de toda laia Já ganhei aplauso e faia Deus fez de mim Sua cobaia Sua cobaia Sua cobaia Sua cobaia Sua cobaia Sua cobaia Eu sou assim Sua cobaia Sua cobaia Sua cobaia Sua cobaia Amém. 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 Não, eu não vou mais dispor Das minhas temporais juras de amor Porque os atos valem mais Por mais real e eterna que qualquer promessa for Todo mundo já sonhou Mas foi o que eu sonhei Contrário ao sonhador Mas isso já passou E agora que eu já sei Serei o trovador Clamando em cada uma canção A todos a total proclamação Do amor Clamando em cada um A vida é boa Quando ela corre assim A vida é um azul, um mar sem fim Um céu de brigadeiro Tudo está vivo e se agita A pulsar precipita os desejos Que o coração Um grande mar Guarda com suas canções Seus segredos e vidas E tantos perigos e das faltas marés Meu amor é quem diz E eu sei Por que Por que? Por que? Por que? Meu amor é quem diz Meu amor é quem diz E eu sei por que E eu sei por que Eu sou feliz E eu sei por que 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 Para que respirar? Te molesta, mi amor? Amor de juventude E, mi amor, é sonar de virtude Te molesta, mi amor? Mi amor, se não te faz E, mi amor, é sonar de paz Te molesta, mi amor? Mi amor de humanidade E, mi amor, é sonar de suelda Te molesta, mi amor? Te molesta, mi amor? Mi amor de surtidor E, mi amor, é sonar de maior E, mi amor, meu amor É torná-lo maior Amor, meu amor O tempo melhor O tempo melhor Meu amor E, mi amor Esse amor destemido Arde em fogo infinito Por quem merece Por quem merece amor O tempo melhor O tempo melhor É o tempo melhor E, mi amor É o tempo melhor O tempo melhor É o tempo melhor Trem Vai maria na fumaça E o trem balavém Trem É um passa que não passa Num vamos que vem A estação está só Sem ninguém cadê meu bem E o índice se esvibor Meu amor é que nem trem Nunca tá no horário Veio cedo ou vai tardar Puxa o freio quando precisava acelerar Trem Chique, chique Jogue chucro chicotinho em mim Que Tive alguém aqui Só dói em que cheira bobinho O vagão já vagou Só se alguém pegou meu bem E o índice se esvibor Raí escureceu Tal eu Punel do amor Para onde eu vou No entroncamento Seu olhar me atropelou Cego por momentos Meu amor descarrilhou Trem Trem Chique, chique Jogue chucro chicotinho em mim Que Tive alguém aqui Só dói em que cheira bobinho O vagão já vagou Só se alguém pegou meu bem E o índice se esvibor Raí escureceu Tão breu Tornel do amor Para onde eu vou No entroncamento Seu olhar me atropelou Cego por momentos Meu amor descarrilhou Joyce, rosa, fita e festa Bruste e bacunim Peter Pan no pó Da estrada de Filipe Vejam só Pau, coelho, piro, raspo, tim Pera, fichetando a bordo O que será de mim Joyce, rosa, fita e festa Bruste e bacunim Peter Pan no pó Da estrada de Filipe Vejam só Pau, coelho, piro, raspo, tim Pau, coelho, piro, raspo, tim Vem no coração Canto encanto Nos olhos desse amor Fruto do espanto Obra de um sonhador Canta todo prazer Te amar No amanhecer Canto o desejo Dos corpos na paixão Fruto de um beijo Obra de um artesão Percorrer teu corpo Com meus beijos Sentindo teu calor Mais que um arrepio Fêmea no cio Quando se abre em flor E sugar da flor O mel silvestre Operário e zangão Pra que depois Só reste a paz no coração Canta 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 O amor Canta Canta Todo prazer De amar De amar No amanhecer Canta Canta o desejo Dos corpos na paixão Fruto de um sonhador Fruto de um beijo Zangão Pra que depois Só reste a paz No coração Canta Canta O amor O amor O amor Canta Canta O amor O amor Canta Maria, 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 cadê você? Sumiu dentro da marizinha Um dia de maré vazia no anoitecer Vivo mirando o mar Até a maré em ser Pra ver se o mar traz Maria Que maré fria Que calmaria, Maria, 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 cadê você? Cadê você? Sua brisa macia Agora só tem ventaninha de endoidecer Choro de marejar Sofro de esmorecer Nessa maré de agonia Cadê Maria? Minha alegria de viver Fui pro mirante da maré vazante Se lhe vi nesse instante Me aparecer Mas a miragem ninguém mais vê Maria, 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 cadê você? Minha alegria de ser Com licença Amém. Adoro de marejar, Sofro desmorecer. Nessa maré de agonira, Cadê Maria? Minha alegria de viver, Fui pro mirante da maré vazante, E vi nesse instante me aparecer. Mas a miragem ninguém mais vê. Maria, 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 Cadê você? Música 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 Quando a saudade prepara seu bote certeiro, Meu peito dispara de dar desespero, E nem curandeiro que encanta a serpente, Afasta a saudade do peito da gente. Música Quando a distância faz eco pra minha agonia, Eu viro um boneco de feitiçaria, E nem africano, por mais que capriche, Desse amor insano desfaz o fetiche. Música Quando a lembrança me invade, Que nem maré cheia, O mar da saudade me arrasta pra areia, E mesmo a sereia que atrai marinheiro, A minha lembrança não dá paradeiro. Música Quando o passado me alcança e a lembrança me dana, A saudade e a esperança que sempre me engana, E até a cigana que é dona do fado, Se ler meu futuro só vê meu passado. Música Quando a lembrança me invade, Que nem maré cheia, O mar da saudade, Me arrasta pra areia, E mesmo a sereia que atrai marinheiro, A minha lembrança não dá paradeiro. Música Quando o passado me alcança e a lembrança me dana, A saudade e a esperança que sempre me engana, E até a cigana que é dona do fado, Se ler meu futuro só vê meu passado. E até a cigana que é dona do fado, Se ler meu futuro só vê meu passado. E até a cigana que é dona do fado, Se ler meu futuro só vê meu passado. E a teia se engana, o meu nome faz Se o meu futuro só vai passar E a teia se engana, o meu nome faz Se o meu futuro só vai passar Se o meu futuro só vai passar Eu preciso de um tempo sozinho Pra poder repensar minha vida Pra sentir pra onde vai meu caminho E a distância que foi percorrida Eu preciso que o mundo me esqueça E arriscar tudo o que eu imagino Pra pôr ordem na minha cabeça Pra tentar discutir com o destino Eu preciso saber o que faça Pra acabar essa monotonia Mas o tempo não espera, ele passa E a vida se esvai cada dia Eu preciso afinal dar um jeito De arrancar do meu peito esse espinho Pra que isso, porém, seja feito Eu preciso de um tempo sozinho Eu preciso saber o que faça Eu preciso saber o que faça Pra acabar essa monotonia Pra acabar essa monotonia Eu preciso de um tempo sozinho Eu preciso de um tempo sozinho Eu preciso do meu peito esse espinho Até a sua noite Eu preciso de um tempo então Eu preciso de um tempo sozinho